O que é bancada evangélica? Como surgiu a bancada evangélica no Congresso Nacional? Qual a sua pauta? É sobre este tema que falaremos neste vídeo. A bancada evangélica é uma frente composta por deputados e senadores que atuam no Congresso Nacional desde 2003. Formalmente criada com a denominação de Frente Parlamentar Evangelica do Congresso Nacional e que na atual legislatura tem 92 integrantes. São 85 deputados e 7 senadores. Esta é a maior representação da bancada desde a sua criação em 2003. A atuação parlamentar dos evangélicos enquanto bancada tem início a partir das eleições de 2002. Naquele pleito foram eleitos 60 deputados, os quais, em 2003, fundariam, criariam a Frente Parlamentar Evangelica do Congresso Nacional. Nas eleições de 2006, no entanto, a bancada evangélica sofreu um grande revés político. Naquele pleito, apenas 29 congressistas foram eleitos como representantes da bancada. A redução do número de parlamentares em relação ao pleito anterior é atribuída ao envolvimento em corrupção em quase 50% da bancada. Como disse, em 2002, na eleição de 2002, 60 deputados evangélicos foram eleitos. E durante o mandato, 29 deles se envolveram no esquema de corrupção que ficou conhecido, tornou-se público e teve muita movimentação é o escândalo dos sanguessugas ou a máfia das ambulâncias. Alguns de vocês certamente lembrarão deste episódio. Naquele episódio, dos 60 deputados, 60 congressistas evangélicos, 29 deles se envolveram com os esquemas de corrupção. A resposta veio nas urnas. E os evangélicos não conseguiram eleger sequer 50% da bancada que elegeram no pleito anterior. Na eleição de 2010, a bancada evangélica voltou a crescer e foram eleitos 42 congressistas. Nas eleições de 2014, ainda sobre os efeitos das manifestações de junho de 2013 no Brasil, as quais contribuíram decisivamente para eleger o mais reacionário Congresso Nacional desde a Constituinte de 1988, os evangélicos, como um dos setores reacionários da política brasileira, também se beneficiaram disto e elegeram 78 congressistas. Nas eleições de 2018, fruto ainda do golpe que destituiu Dilma Rousseff em 2016 na presidência da República, os evangélicos elegeram a bancada de 91 congressistas. É esta a atual representação da bancada da Bíblia na legislatura que segue até 2023. Em sua imensa maioria, a bancada da Bíblia é formada por políticos de direito e por suas atuações parlamentares identificados como reacionários, fundamentalistas e conservadores. Os partidos aos quais estes políticos são filiados são os chamados partidos do Centrão, que atualmente são base de sustentação do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Segundo o DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a bancada evangélica é composta por pastores, bispos, sacerdotes, cantores gospel e aqueles parlamentares que professam a fé evangélica ou que a estes se aliam em determinadas votações sobre temas específicos no Congresso Nacional. Na pauta da bancada evangélica estão temas relacionados à moral e aos costumes que seus membros entendem ser a defesa da família, da ética e da vida humana. E é neste sentido que se opõe a pautas de grupos identitários, como feministas, LGBTs e de defesa de direitos humanos. Mesmo que em quantidade relativamente pequena, a bancada evangélica exerce uma grande influência sobre a chamada ala ideológica do governo Bolsonaro. Tanto assim que dos 21 ministros de Estado do governo Bolsonaro, 6 são evangélicos. Dentre estes, o pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, e a pastora Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conhecida por seus discursos e suas práticas reacionárias. É este o perfil da bancada da Bíblia no Congresso Nacional.